Marrando aqui a laje, passando as telas, passando as telas aqui, o Adriano passando os canduítes e botando as caixinhas. Mais uma lajinha, pela graça de Deus. E é isso aí, pra ver se não para. Essa é a vista aqui, do Vila América, segundo andar. Ai, que lugar lindo. Oh, Vila América dos meus sonhos. Que beleza, ó. Vista. A vista maravilhosa, ali está o shopping, ó. Logo ali o shopping. Ali embaixo o outro shopping, lá embaixo. E é isso aí, galera, é nóis. Pilar construções, só progredindo. Bora, que foguete não tem ré, não.